O Malhão O Malhão, o Malhão O Malhão do norte O Malhão, o Malhão O Malhão do norte Quando o mar está bravo, o de rei, ti, ti, faz a onda Quando o mar está bravo, o de rei, ti, ti, faz a onda Oh, malhau, malhau, oh, margaridinha Oh, malhau, malhau, oh, margaridinha Eres do teu pai, oh, de rei, ti, ti, mas agora és minha Oh, malhau, malhau, quem te deu o lenço? Oh, malhau, malhau, quem te deu o lenço? Foi um caserinho, outro rei, ti, ti, xamado por isso Foi um caserinho, outro rei, ti, xamado por isso Oh, malhau, malhau, quem te deu o lenço? 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 Oh, malhau, malhau, quem te deu o lenço?